Ela vai falar já, só pra gente concluir então, a gente vai fazer o último aqui, que é a Batalha de Los Angeles, e aí a gente já se encaminha pro final, essa imagem é impressionante, né, essa imagem dos holofotes no objeto aqui, e o pessoal mandando bala, hein? Exato, a Batalha de Los Angeles foi muito semelhante a um caso, a investigação em si foi muito semelhante ao caso da Ilha de Trindade, porque eu tive que buscar informações sobre os veículos da época, né, porque no caso da Batalha de Los Angeles, os céticos alegam que era um avião japonês que estava sobrevoando a região ali, e no caso da Ilha de Trindade, falam que é um avião muito semelhante, que decolou do litoral brasileiro, foi até a Ilha de Trindade e voltou, então nos dois casos eu tive que buscar informação sobre os aparelhos da época, autonomia, forma de voo e tudo mais, pra ver se a explicação cética se sustenta, né, os dois casos não se sustentam. No caso da Batalha de Los Angeles, não havia nenhum avião que poderia decolar lá do Japão, chegar lá em Los Angeles e depois voltar, né, a única alternativa seria o submarino, os japoneses tinham um submarino que transportava um avião, né, Então o avião decolava através de uma catapulta, fazia o voo, depois ele tinha que pousar no mar e ser resgatado por um guindaste, né, só que se fizesse isso, ele seria rapidamente identificado pelos americanos lá no litoral e eles iriam afundar o barco, né, Só que você não tem registro desse barco naquela região naquela época, né, então não poderia ser um navio com um avião japonês, né, sem falar que mandaram um monte de tiro lá pra cima e não derrubaram nada, né, gastaram muita munição à toa, porque não derrubaram nenhum tipo de objeto. Mas a gente vê na imagem que tem, além do objeto ali, no meio, que lembra um pouco a lâmpada do Aladim, né, em tamanhos, proporções gigantescas, né, a gente percebe que tem também os brilhos do lado, né, como se fossem ali as balas, né. É brilho da munição de aérea. Mas você acha que ali tem um campo de força que segura? Pode ser, porque os militares observavam os objetos, o objeto, né, atiravam diretamente em cima e não acertavam nada, né, o que é bastante estranho, né, mas é mais uma coisa estranha que elimina a possibilidade de ser um avião, né, se fosse um avião eles teriam derrubado, né, com tanto tiro, tanto... Sim, não tem como errar, né. Não tem como derrubar nada. E outra, qual a possibilidade deles mirarem em algo que não existia lá no céu? A gente percebe que os holofotes estão distantes um do outro, né, a gente percebe que pra trás ali... Em vários pontos da cidade eles avistavam e focalizavam a luz no objeto e as metralhadoras e nada acertavam, né. É impressionante. Tem algum estudo, pra gente concluir, Jackson, de ser encontrado depois, no dia depois, os projéteis no chão ali? Sim, todos esses tiros que eles mandavam lá pra cima acabavam caindo, né, então caíam em cima das casas, caíam em carros, então muitas pessoas tiveram danos materiais por causa dos tiros, né, quando os tiros voltavam. E, felizmente, não feriam nenhuma pessoa, mas teve uma pessoa que morreu de ataque cardíaco em função do nervoso de estar vendo tudo aquilo, né. PoderCast. Resume UFO. PoderCast. Resume UFO.